Pronto! Aê, vamos ver! Luton Town Contra a Noruega Parece amistoso do Brasil Os caras que arrumaram o prédio é a mesma empresa que arruma amistoso pro Brasil A mesma empresa que arruma jogo pro Brasil Arrumaram o jogo pro Luton Town aqui O jogo ficou bom no fim das... Ah, mas não tá mal competitivo não, mano O Luton Town sem vergonha Chama lá o pessoal pra ver Levar amistoso Isso, o cross tá na meta cante Isso aí Agora tá certo Ah, não, o cross no meta cante? Ah, tá, desculpa Pera aí Cross é o meia? Entendi, entendi Não, Goretzka Tá Aê, vai começar o jogo Dá ali Ah, veio o Luton Town O time com os caras... os malas, os malinhas Alô, o Manoel vem com a... o cara vem com a blusinha Me manda no... o... tá... me manda no... no privado do Discord, por favor As táticas, tá bom? Por favor O Vitor Vamos ver se realmente vai ser... vai ser tão de boa Mandou, Pedro? Obrigado Manda a escalação, por favor Tão vem Tão falando que vai... tão falando que esse jogo aí é mamão com açúcar, hein, pro Luton Town Tão dizendo que é... que é a famosa baba de quiabo Olha lá, o time tá fechado, ó Olha o Thales, olha o... Thales contra Haaland Tá bom Manda no meu... manda no meu privado, por favor Pode ser, não tem problema nenhum, gente Só me mantem no meu privado, please Por favor No Discord Vai começar o jogo Thaleson Thaleson contra Haaland Começa o jogo, Luton Town Contra Norwich Cross Jogou ali no Davi Davi puxa o time, pedalou, jogou Tony Cross Tentou o passe, não deu Goretzka, Thaleson Tony Cross Pro Thaleson Nossa Senhora Nossa Senhora Mas foi uma entrada na maldade Tomou amarelão porque o Arreiro O Arreiro jogou o Thaleson O Arreiro jogou o Thaleson pra 3 metros pra cima E agora é a falta, hein? Chance pro Turivão Turivão especialista na falta Amarelinho só Só o Marlinho Turivão É a chance pra abrir o placar com 3 minutos Aí é meio gol, né? Opa, vai colar uma jogada ali? Não Porque vai o Turivão Ah, o Marlin salvou Marlin, o Turivão acredita Marlin salvou Se jogou ali que melhorou a cabeça dele Escanteio aí Pra cobrança do Alisson junto com o Mbappé Alisson jogou na área Não jogaram Davi cabeceou Vai lá sobre o outro lado Turivis Virou, tocou Gorestka Turivis Gorestka Voltou Aí no Turivis O time trabalha Turivis pode bater Ficou apertado Linda jogaram cruzamento E deu pênalti Pênalti marcado Botaram a mão na bola Mão na bola da Noruega Pênalti Pênalti marcado Dei a tira do Thalisson Fazer o primeiro gol Do Luton Town Essa caminhada que o time busca o título A mais de uma cup Thalisson Sem pressa O estilinho Preparou Nossa Afudou a rede 1 a 0 Para o Luton Town Foi na Calmaria De repente O cara Encheu o pé E o gol Tá lá 1 a 0 Luton Town Que golaço Que começo de jogo O total Começa de forma Interessante O time trabalhando Ali o jogo Vamos ver Como é que a equipe Da Noruega Vai se portar Sanderberg Jogou Haaland Torsby Doelo Núcio Para o Haaland Manuel Pega o goleirão O Haaland Não vai ter vida fácil Hoje Manuel Salva Redboot Da asa Se fosse o Nacho Ali no meio Virar um passo E a oportunidade De escanteio Para Martin Martin Odega Jogou no veneno Acabei Torsby Torsby Nem soltou Nem soltou A pancada Aqui é a nossa Quando o jogador Falei fazer isso Não é pena É verdade Exatamente isso O negri Talisson Mbappé Haaland Rolou Odega Lindo o drible Ainda tem Todegar Danvray Aparece bonito Para recuperar bem Jogou no Turivão Turivão carrega Goretzka na referência Toni Kroos abriu Para o Kylian Mbappé Toni Kroos Mbappé Mbappé tentou O drible Ah Foi bem Jogadores são Super São Crianças Super Jogadores Mbappé Parece criado Vai Mbappé De novo Talisson Lindo o passe Para o Mbappé Faz a jogadinha Dá o toque Talisson afundou Ah Real Jogando bem Agora Depois de ter Feito aquela Foda O Talisson Está jogando bem E a Noruega Está apostando Os contra-ataques Mesmo Odega Tentou ali Turiv Aí não passa Pela marcação Do Turiv Talisson Com Toni Kroos Goretzka abriu Bonito No Turivão Turiv Jogou Talisson Lindo o passe Na frente Tori Kroos Foi travado Nossa Ih Ih É outro Pênalti Já vai ele Pênalti Para o Atlético Lá vai ele Talisson de novo Sem pressa E vai soltar Outra bomba E o gol Talisson Talisson de novo Outra bomba Outro penal E o Luton E o Luton Tal No Luton No Luton No Luton No Luton No Luton Luton Nem encostei Nele Nem encostei Então segue o Bari Luton 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 É a chance Primeirão ali Só que Se complica o De Vrai Mas sai bonito Alisson Trabalha Agora E aí O Luton Eita Mas aí Eu vou o passe Também eu vou o passe Talisson Faz o pivô Desarmado Aherk No Ostigar Ostigar No Christopher Aherk Puxa o time Da Noruega Para o ataque Haaland Berge Haaland Tentou rolar Hernandes Aparece bem também Pera bem Emanuel Chama Alexander Arnold A Noruega Adianta As linhas Tá marcando lá em cima Mandou no PV Boa Beleza Alex Janos Achou o De Vrai De Vrai Chamou ali Nossa Tomou a entrada ali Visão mudou a seguir Goretzka Errou o passe Melling Alisson Alisson é brigador ali Interessante Posicionamento Odegaard Haaland Odegaard A abertura Perigosa Trilis brigou Não conseguiu Odegaard Dent da área Sorló Sorló Torzby Pro Sanderberg Pro Raul É perigoso Ele topou o Torzby Aí Aí vou chutar Até amanhã Manoel Falou a defesa Talisson No pivô Davi Linda abertura Do Davi Pro Alisson Alisson girou O Floresca Tentou o passe Não deu o cigarro A bola disputando ainda Ela cai No Odegaard O Meia do Arsenal Capitão do Arsenal Também Tenta levar Tabra Tinto um Sorló Recebe de volta E aí Tá impedindo o Haaland Eu posso Eu sou O próximo É não Eu sigo A ordem Liberti E aí Eu sou A ordem O Degas cortou. E o fim do mesmo tempo, uma ótima atuação. How many to your team? Abdoe to check. E aí o destaque para o Thales, um pesadelo da defesa, três finalizações do gol. Boa, dois gols de pênalti, uma atuação consistente, né? Principalmente pelo, como um todo, né? De Vrai, me mostrando uma ótima atuação. Tá, lutou, então não vai mudar. I'm going to check after the game, ok, Liberty? How many teams need to your team playing? But I need to know the tactics of your team. E aí, de Vrai, esse jogo nem errado. É o Elio Nussi. Tornisby, errou o passe. Tony Cross pro Alisson. Cross, Thaleson, vamos ao seguir. E é mais um. É o terceiro pênalti, mas o cara chuta, a bola explode e é penal. Mais um pênalti. Olha lá, bota o mão, o braço aberto. Negócio de mão sem pênalti nesse jogo. Tentando desativar isso aí. Mas o Thales vai para o terceiro gol dele. Três pênaltis. E aí, Nicolas? Como é que você está, meu querido? Lá vai ele. Agora é bater mais fraquinho, não vai encher o pé, não. Sem pressa nenhuma. Preparou. Só acabou no meio. Um golaço, hat-trick. Na abertura. Três a zero, três pênaltis. Conhecendo como Petalisson. Olha lá. Tá com o mesmo tempo. Tamo junto, David. Tamo junto, Nicolas. Tamo junto. Começando a trazer uns jogos aí, né? Pra dar uma animada, né? Tem que tirar um? Eu vou deixar. A não ser que alguém queira, tá? Mas tem que tirar sim. Se possível tirar alguém. Em teoria, né? Tocou no meio pro Thaleson de novo. Eita, nem vi agora. É o quarto gol do Luton Town. Thaleson. E com 94, tá voando. Tá voando. Ó, lindo par do Tony Kroos pro Alisson. E aí os dois já se entendem de outras séries, né? O homem, ele vence, né? É o Thaleson, ele vence. Ele é vencedor. Ele não... Ele faz os outros companheiros serem melhores. Ele faz... É liderança. Você vai acreditar que se eu jogar com ele. Você vai acreditar que você é o melhor jogador do mundo. Então o que ele faz você acreditar? É o Thaleson. O craque. Tony Kroos. Linda... O Tony Kroos caiu com uma luva nesse time, hein, mano? Alexander Arnold. Botou na frente. Cruzamento pro Thaleson de novo. A gente faz mais um. A gente faz mais um, se quiser. Faz do... Do North and Forest que é o próximo time. Porque ele vai cuidar de ficar meio tarde, né? Guilherme Mbappé. Mbappé levou. Dindara Mbappé rolou no meio. Ajeitou. Tentou bater. Eita, travou. Esse é o mesmo jogo aqui. Aí, voltou. Thaleson. Teitou o chapéu sensacional. Nossa. Nossa. Ele faz o gol. Cinco gols nesse quinto gol. Pronto. Já é candidato a melhor do campeonato na minha esposa. Thaleson. Ô, Thaleson pedindo bola na área. Alisson bateu. Bora. Definitivamente tem que tirar esse negócio de mão, cara. Cara, é o quarto pênalti no jogo. Será que dá pra mudar? O Valer tinha assim, né? Voltou? Vem ver o seu quinto gol aqui, Thaleson. Lá vai ele, Thaleson. De novo, só acabou. De novo, foi pro abraço. É o quinto gol do homem. Se o Embapete vem nesse time, já tinha brigado com todos vocês, viu? De novo, outra cavada. Vou tirar a mão. Vou tirar a mão. Próximo jogo a gente tira. Mas você vai deixar a mão no jogo, não é bom, não. Lá vem a Noruega tentando alguma coisa. Ainda tirou em cima do De Vrij. Mas o Manuel saiu. Vou tirar a mão. Vou tirar a mão. Lá vem de novo no total. Alisson. Trabalha no De Vrij. De Vrij achou o Davi. Bom passo no Embapete. Thaleson conseguiu passar a bola pro Torricross. Embapete. Rolou o Thaleson. Bateu de longe o goleirão na arampinha. Tem alterações? Fala aí. Aqui no jogo? Fala. Ah, o Thaleson já saiu pra entrar no Di Maria. Sim, a pós é o Forrest. Aí por hoje a gente fecha. Quando for assim já manda, tá? As alterações. Lukaku no Embapete. Quando for assim já manda, tá? Tá. Tá. Só essa? Tá. Davi. Eita. Falta. E aí? Vai embora aqui. Mbappé e Tony Kroos. Entram Lukaku e Di Maria. Levantamento. Sorló dominou bem. Tornesby. Tentou o passe. Alexander Arnold. Alisson. Tornesby copiou. Sorló. Ainda o Sorló. Chamou o Mellin. Mellin. Cruzamento. Porto a defesa. Bola está viva. Sorló. Lindo domínio. Davi. Davi joga demais, hein? O que é isso? Esse zagueirão aí. Jogou sozinho. Di Maria abriu. No Alisson. E aí agora o time bota a bola no chão. Faz ela rodar. Thaleson Goretzka. Di Maria. O passe para o Lukaku. E Lukaku ganhou de calcanhar. Thaleson na trave. Goretzka. Trabalhou. Rolou para o Thaleson. Mais um para ele. Mais um gol para o homem. É. Sexto gol dele. E a preocupação vai para os outros times, hein? A preocupação vai para os outros times da série, mano. Não, mano. Vocês tem que ver. Tem que estudar o time depois, mano. Já para vocês verem depois do jogo. Estudar. Pensar na tática. Pensar nos jogadores. Vocês tem que ver os caras que estão jogando ainda. Berge. Alan. Alan com Odegaard. Alan. Tentou o passe. Turivão. Eita. Essa recuada Turivão ali. Para o Manuel. Mas o Manuel também tem estilo, né? Alexandreano. Errou a saída. Oportunidade. Ou não. Para a Noruega. Melly. Tonesby. Tentou ali. Devrae. Cara, como jogou o Devrae. E aí. O Manuel de novo. O Manuel quase se complicou, mas jogou no Turivão. O que é um outro agueiro? O Lucas Heran. Cara, nem apareceu. Só deu o Devrae. A 20 nova Noruega. Lançamento no Capricho. Gloretska. Aparece bem ali para respirar. Devrae. No Davi. Davi carrega. Davi puxa. Davi chama o time para o ataque. Di Maria. Trabalharia no Davi. Davi no Lukaku. Bela jogada ofensiva. Tentou a bola nas costas ali. Não deu. Ah, ele ganhou. Noruega tenta alguma coisa. Martinho Odegaard. Jogou no meio para o Berge. Berge no Haaland. Haaland. Vou passe para o... Acho que é o Soló. Na força ganhou. Haaland. Haaland tentou levantar. Ela saiu. Então agora mais duas substituições. Thalesson e Alisson saem. Os dois vão descansar. Eu não sei quem entrou. Entrou o boost. Tem mais alguém ali. E o Royce. Cruzamento. Subiu. Subiu também, Manoel. Uma análise. Posso fazer agora já, né? Eu gostei. Além de jogadores, é claro, né? O Thalesson jogou muito bem. Dispensa comentários. A postura da equipe foi... Foi muito boa. Enfim. O Alisson jogou bem. Vem a batida. Nossa senhora, Al Soló. Mas o que chamou a atenção foi a segurança do Davi. Eu acho que aí são essas pequenas coisas que vão fazer a diferença. Porque quando o time for atacado, tem um bom zagueiro. Você vê que, por exemplo, o Hull City demora um pouco. O Hull City demora um pouco para achar o ajuste, né? Entendeu? E parece que ter goleiro conta bastante, hein? Ajudou bastante o time. Floresca. Tony Cross. Jogou muito bem também. Tony Cross também caiu muito bem. Caiu como maluco para esse time. Um articulador que parece que esse time precisava. Lançamento. Cortou o devralho. Segunda bola ali. Puta. E a falta marcada... Para a equipe... Para a equipe do Luton Town. No final do jogo. O Arford. Então, o Arford vai ter um trabalho aí. Vai ser um bom jogo. Vamos ver depois como é que está, né? Lançamento. Pode tentar ajeitar. Não deu. O Degas levou a melhor. Botrão na frente. A Noruega inatenta. Tentão passa e Turivão apareceu. E acabou. Dá a bola para ele. Porque o homem foi embaçado. Seis gols. Um duplo hat-trick. Para a Thalisson. E uma linda vitória. Seis a zero. Seis gols do Thalisson. Mas é óbvio que não fica isso, né? Vamos parar aqui. Acabar de fazer as equipes. Vamos... Próximo na lista do Nautical Forest. Aí depois... É... Vocês me falem... Vocês acham que tem que abrir mão de um mesmo jogador, né? Tira a mão. Bom... Bom jogo. Vamos lá. Continuar com as criações aqui de equipes. Peraí, se tem alguém do Barcelona. Vamos lá. Ah... João, cancelo. Tá. Vocês me avisam depois, tá? Tá. Tá. Então... Tent acaba... Tent. Tent. Tchau.